Os Sonhos Dourados De mil fantasias, um conto de fadas Castelo encantado, sem bruxas malvadas Só amores guardados Se abre pra vida, botão de uma flor Que exala escondida, perfume de amor Em pétalas lindas, enfeitos artes Encanta o mundo num sonho sem fim Pra ti, pra ti, eu fiz essa canção Pra ti, pra ti, amor e emoção Pra ti, pra ti, eu fiz essa canção Pra ti, pra ti, amor e emoção Pra ti, pra ti, eu fiz essa canção Pra ti, pra ti, eu fiz essa canção Pra ti, pra ti, amor e emoção Pra ti, eu fiz essa canção Pra ti, eu fiz essa canção Pra ti, eu fiz essa canção Obrigado.